Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, convido novamente para assistir essa linda videoaula de uma jardineira simples, fácil e bem prática, tá? Serve tanto para os machinhos, tanto para a seminha, tá bom? É só usar a imaginação e vem comigo. Então, vamos aqui, olha só. Olha só, parte da alça cortada duas vezes no tricoline, já intertelei o tricoline, a parte da frente duas vezes, aqui, olha, eu já intertelei um lado, porque eu vou colocar o botão aqui de um lado e do outro, tá? Aqui é o cos, o cos eu intertelei as duas partes, ele vai vir aqui, olha, colocar botões aqui, o cos vai ficar por baixo e a outra parte da frente por cima, tá? Então, vamos lá. Assim, olha, lateral com lateral e aqui, olha, a parte do shortinho, né? Você pode fazer de perna longa ou diminuir o comprimento da perna, tá vendo? Meio com lateral. Vai franzir a parte de cima até dar na parte da lateral, certo? Vamos colocar elástico na parte da abertura do rabinho e na cava da lateral. Aqui na parte do punho também, vamos dobrar e colocar elástico. E tem essa pala aqui, que é a pala, tampa do bolso, tá? Que vamos colocar aqui pra dar um enfeite à nossa peça e um botãozinho. O elástico, você vai utilizar elástico um pouquinho largo, tá? Ó, esse aqui, olha. Esse aqui é um pouquinho mais largo, ele é de um centímetro e meio de largura, tá? Vou utilizar ele pra colocar no punho. E se eu quiser colocar ele ao meio, aqui nas partes da abertura do rabinho na cava, eu vou ter que recortar ele ao meio, tá bom? Bom, pessoal, primeiro de tudo aqui, olha, tampinha no bolso, você coloca direito com direita, para poder costurar. Baixa a agulha, vai baixando e vai costurando toda a volta. Na hora que você for fazer a virada, você tem que baixar a agulha pra poder não sair do lugar, tá bom? Tipo assim, se você tirar, vai sair a costura do lugar. E antes de virar, você vai refilar todas essas beiradinhas, todas essas pontinhas, você vai tirar, olha. Pra poder ficar um acabamento perfeito. Depois, você vira, você vai pés pontar, tá? Fazer o pés ponto fino ou largo. Isso depende do que você vai querer. Aí sim, vai costurar toda a volta, parou, baixa a agulha, faça do mesmo formato, olha. Baixando a agulha pra poder pés pontar. Lembrando que cortei quatro vezes, né? Então, vai ser duas tampas de bolsa, uma para um lado, outra para o outro lado. Então, vamos lá. Cortou tudo certinho, vamos pegar a parte do short. Você vai vir aqui na parte do cos, você vai deixar a linha folgada. O que significa? Você vai acrescentar o ponto, aumentar o ponto, né? Vai fazer uma costurinha reta no cos, para franzir a parte do cos. Lembrando que você vai ter que deixar essa medida do franzido da largura do cos, ok? Tem um cos que você vai colocar aqui em teteloupas, aí você vai colocar a medida do cos, tá? Depois, você vai colocar elástico e tal, e vai deixar a medidinha exata do cos, menos um centímetro de cada lado. Aqui, olha, a tampinha do bolso. Eu já vou encaixar perfeitamente aqui na parte da cinturinha. Veja o quanto que eu quero deixar de lateral do meio, né? Você vai marcar o meio e vai deixar um espacinho para colocar a tampinha do bolso. Pode ser dois dedinhos, dois dedinhos e meio, pra poder colocar a tampinha do bolso. Costura do outro lado também, olha, organiza, e vai costurando. Costurinha reta, olha isso. Somente para firmar a tampinha do bolso e firmar o franzido, tá? Feito isso, ficou nesse formato. Agora, você vai virar lateral com lateral da perninha, para poder fazer uma costurinha reta. Então, pessoal, depois que você terminar de fazer essa costura, você pode ou overlockar, ou você pode fazer uma costura zigue-zague, tá? Não preocupe se você não tem um overlock, faça na zigue-zague. Ou faça uma costura francesa, ou inglesa, tá bom? Não tem problema. Aqui, olha, costurinha reta, começo e fim. Você vai costurar, ótimo! Agora, você vai tirar as pontinhas e vai vir aqui, olha, costurinha reta, certo? Você vai pegar essa parte, overlockar, né? E passar elástico fino e elástico mais larguinho na parte do punho. Agora, vamos para a parte da alça. Olha, alça, dobre ao meio, faça uma costurinha reta de fora a fora, nas duas partes da alça. Não se preocupe que vai ficar perfeito. Costurinha reta de fora a fora, não esqueça de retrocesso sempre, começo e fim. Tá? Eu bato sempre nessa tecla de fazer o retrocesso. Então, olha só, overlockado, passado elástico, elástico mais fininho, tá? Vou aqui, olha, fazer o pés ponto. Gente, esse pés ponto, o que que eu vou colocar? Vou colocar a costurinha de zigue-zague. Vai ficar um acabamento mais bonitinho. Então, toda vez que eu vou parando, olha só, presta atenção, tô baixando a agulha, olha. Parei, baixando a agulha. Pra quê? Quando a agulha, a parte da agulha não encaixa, tá? Tipo assim, vou virar, vou puxar mais, eu baixo a agulha, para não sair do lugar a costura, não ficar aquele zigue-zague feio, aquele zigue-zague torto, tá bom? Então, você vai aí, olha, organizando e costurando, olha. Zigue-zague perfeito, costurinha perfeita. Você vai fazer a mesma coisa na parte do punho. Você vai virar e vai costurar toda a volta desse punho, de um lado e do outro também, tá? É só dobrar e fazer uma costura de zigue-zague, de fora a fora. Mas, se você preferir, pode fazer a costurinha reta. Olha, eu tô baixando a agulha pra não ter perigo dela sair do lugar, né? Então, olha só, virei, olha como ficou a costurinha perfeita, né? De um lado, do outro, parte das costas. Gente, agora é facinho. O que que vamos fazer? Colocar a parte do cos, tá vendo? Pela parte do avesso, você pega o cos aqui, ó, deixa passar a lateral. Que vai tá marcada o espaço da lateral e onde você tem que começar a colocar a parte do short, tá? Vai tá marcadinho aí pra você não ter erro. Porque tem um trespasse para os botões ou velcro, certo? E o restante é para costurar a parte do short. Por isso que você tem que franzir o short, parte do cos e colocar aqui, olha. Medir certinho, do pique ao outro lado, pra ver se vai dar certo, ok? Pra depois colocar o elástico. Então, isso. Olha que legal. Então, costurei. Ficou nesse formato, do avesso para o direito. Agora, eu vou fazer um pés ponto meio largo, tá? Vou organizar e fazer um pés ponto larguinho. Puxa a linha para trás, pra ela não embolar. Então, eu vou fazer uma costura aqui, um pés ponto bem larguinho. De fora a fora, sem nenhuma novidade, tá? Porque essa jargineira para os machinhos vai ficar lindo. Então, é isso. A costurinha de fora a fora. Retrocesso, se preferir. Porque aí é só uma costurinha pra firmar. Agora, você vai vir que, olha só, meio com meio, tá vendo? Fiz a marcação exata do meio. Olha, tem pique. Observe o pique, tá vendo? Na parte de cima do cos. Pra quê, professora? Esses piques aí, é de um lado e do outro? Pra colocar a alça que você já costurou, já desvirou, já passou a alça toda intertelada, pra dar mais qualidade na sua peça. Agora, você vai fazer um pés ponto largo. Virou. Organiza pés ponto largo, tá bom? Vai costurar novamente. Olha que legal. De um lado e do outro. Pés ponto largo ou pés ponto fino da sua preferência, tá? O que vai valer o seu acabamento. Então, do jeito que você mais gostar, vai dar qualidade na sua peça. Vou pés ponto aos dois lados. Lembrando que tem que pés ponto tá perfeito pra sair com qualidade, sem tirar a agulha do lugar. Olha, tirar as pontinhas, só abrinha, né? Vai refilando pra ficar bonitinho, pra não dar trabalho depois. Aqui, olha, presta atenção. A alça vai ter que ficar cruzada, né? Então, você vai virar uma para o lado. Olha isso. Sabe por quê, gente? As duas pontas são iguais, olha. Se você pegar, colocar desse lado para o lado do pescoço, vai ficar igual. Se colocar do pescoço para o lado do coso, vai ficar igual do mesmo jeito, tá? Certo? Olha isso, ó. Tudo do mesmo formato. Então, não se preocupa. É só colocar a alça na cintura, que é no coso, e alça pra colocar depois na parte do ombrinho. Olha, cruzada, tá? Você vai cruzar, olha. Você vai colocar entre um pique e outro, ok? Ótimo, entendeu, né? Então, tá bom. Agora, se você já... E aqui, olha. Ou você vai pegar a parte do coso e terminar o acabamento, ou vai pegar a parte da frente e costurar ombro com ombro. Tá vendo, ó? Ombro, ombro com ombro, certo? Deixa o pescoço para o lado do meio, cava para a lateral e cava para a lateral. Faça uma costurinha reta de um lado. Agora, você vai pegar o outro ombro, vai puxar e encaixar na parte da alça. Então, é ombro com ombro. Fazendo a costura cruzada do meio das costas da parte da alça. Não é pra desvirar essa alça. Olha isso, ó. Ela vai ficar assim, ó. Virada, cruzada. Tá certo? Aqui, olha. Parte da frente. Se você quiser colocar a etiqueta, aqui. Ou se você quiser colocar a parte de um passante, você pode colocar também. Olha, eu vou organizar. Virei. Vou colocar aqui, olha. Lateral com lateral. Cava com cava. Então, eu vou começar da parte da barra, né? Da cinturinha. Costurinha reta, retrocesso. Vou costurar a lateral, porque vai vir botões depois. Certo? Vou costurar aqui a parte da cava. Então, vai fazendo a costurinha e vai acompanhando. Costurinha da cava, baixa a agulha. Costurinha do ombro. Baixa a agulha. Costurinha do pescoço. Finaliza lá na parte do ombro. Baixa a agulha. Vai passar por cima da parte do ombro e da alça. E vai finalizar aqui, olha. Costurinha da cava. Baixa a agulha. Costurinha da lateral. Baixou a agulha novamente. E finaliza na parte da barriguinha, que é na parte da cintura. Retrocesso e vou sair. Olha. Vou refilar toda essa peça, tá vendo? Ficou somente a aberturinha pra depois eu virar, olha. Tirar as pontinhas, refilar, fazer pique pra poder virar. Depois que você virou, passou a parte da frente com essa aberturinha aqui, olha. Onde viramos. Agora, vou colocar a parte do coso, tá certo? Por isso que eu falei. Você pode colocar, ou fazer o coso primeiro, ou deixar ele pra depois. Que vai ficar tudo no mesmo formato, tá? Não vai ter erro, não. Então, vou vir organizando. Vou dobrar a pontinha da barra para dentro, pra cima, né? E costurar, ó. Pra cobrir a outra costura. Agora, é só eu baixar, olha. Abaixei a agulha. Certo? Olha. Tem uma saídinha, eu tive que voltar, tá vendo? Por isso que tem que baixar a agulha. Agora, eu vou costurar aqui a parte do coso. Certinho, a costurinha reta na parte do coso. Depois que você finalizar aqui, olha. Essa parte do coso que é bem demoradinha. Finalizando, olha. Vai finalizar lá na lateral. Virou. Tá vendo? Você vai cobrir a primeira costura, olha. Tá vendo essa costura aqui? Você vai pegar a pontinha, vai dobrar para cima e vai fazer a costurinha reta, olha. Retrocesso pra poder sair. Você vai refilar, normal, como sempre. E vai virar e passar essa parte do coso pra poder ficar perfeita. A pontinha para dentro. Olha, passei. Tá tudo intertelado, passei. Agora, pessoal, é a hora do pés pontinho, é só fazer um pés pontinho fininho, né? Largo não, tá? Faço um pés pontinho fininho aí. É obrigatório um pés pontinho, ok? Pra tampar a costura, a abertura. Então, vou virando e vou fazendo o pés pontinho em toda curva, em toda a lateral. Gente, lembrando, você já me segue lá no blog? Aproveita pra seguir, tem muita modelagem lá e eu sempre coloco novidade, tá? Então, toda semana tem novidade no blog, tem material novo lá pra vocês. Olha a parte das costas, que linda. Parte da frente. Agora, a parte da frente. Olha, ficou viradinho, tá vendo? Então, a parte da frente agora é só fazer o pés pontinho fininho. Do mesmo jeito que você fez o pés pontinho no coso, você vai fazer o pés pontinho aí na parte da frente, certo? Porque depois você vai colocar botões, por favor. Botões de pressão de plástico ou pode colocar velcro, tá? Não se preocupe, pode colocar velcro sim. Olha isso, que lindo que ficou botões, botões na lateral, certo? Olha aí, ou por cima ou por baixo, tanto faz, tá bom? De sua preferência. Aí, você vai colocar botões e volta aqui pra me mostrar ou me marca lá no Instagram, que é Auri, tá? Auri Costura Pet. Você me marca lá. Olha como ficou, gente, com os botõezinhos. Olha a parte da alça, do pescoço, parte das costas. Lindo, né? Maravilhoso. Esse aqui é lá do grupo do WhatsApp, onde as meninas escolheram. Olha a parte do zigue-zague. Que lindo, perfeito, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Olha a parte do punho. Beijinho e até a próxima.